Bom dia a todos, abri a gravação agora. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro do Reverberações e Reinvenções Docentes, né, e nesse encontro nós estamos dando continuidade a um programa iniciado nesse semestre, né, que visa promover uma discussão sobre o novo documento da Unesco, que foi divulgado em final de fevereiro desse ano, né, que apresenta diretrizes e, como sempre, né, encaminhamentos para o futuro da educação. Nós iniciamos a discussão desse documento na realidade, né, apresentando em duas oportunidades talvez os principais problemas, né, que estão buscando ser superados na elaboração desse documento, nas suas diretrizes. Então, no primeiro encontro nós havíamos trazido para cá a professora da Maria Eduarda Guirink, da Unicinos, né, que trabalha com todo esse universo de desconstrução do pós-modernismo na comunicação, especialmente com as fake news, que, enfim, está abordado no escopo desse programa da Unesco a questão relativa à provocação que as tecnologias geraram nessa dimensão de relação. No segundo encontro a gente trouxe para cá, para falar de um outro problema também, que é abordado no documento, né, que é a nossa relação com o desafio ambiental. E aí nós trouxemos o professor Clóvis Maliverni, aqui da nossa instituição, para trazer, né, a contextualização desse universo, né, o que que é a questão ambiental, enfim, o que que nos afeta a nível de universidade, e depois a gente vê que isso está refletido dentro do documento. No último encontro, o encontro passado, nós trouxemos a professora Nilva Stedin, que aqui está também, né, para finalmente apresentar a estrutura toda do documento. É um documento extenso, muito aprofundado, que traz diversos universos de abordagem, né, mas sinteticamente a gente pode dizer que esse documento, ele chama atenção para três grandes universos, né, a necessidade urgente de nós avançarmos para a construção e qualificação dos nossos relacionamentos humanos, ou seja, como eu me relaciono com outro, né, essa é uma questão. A outra questão é de como nós nos relacionamos com a tecnologia, como nós nos relacionaremos com a tecnologia, né, no nosso futuro próximo, no nosso presente, e a questão ambiental, né, como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Então, são três, três grandes universos principais que a gente pode tirar ali das entrelinhas, né. Então, essa foi a apresentação no encontro passado, né, e aí nós convidamos o professor João Batista, João Batista Harris, da PUC, né. O João Batista, ele tem um percurso muito interessante, o que amplia muito percepções, né, e a gente percebe isso nas nossas interações lá no Comung, né, ele participa ativamente do Comung, mas bem antes disso, o João Batista Harris se licenciou em física na UBS, né, e aí depois ele talvez vai poder explicar muito melhor que eu essa essa trajetória, né, aí depois se encaminhou para a direção da formação, educação, né, então foi fazer mestrado e doutorado em educação na PUC, né. É pesquisador do PPG em educação, em ciências e matemática, classe A, né, e faz parte na PUC da equipe de desenvolvimento docente da PROGRADE, né, da PUC-RS, né, e também mantém a atividade relacionada à física para os cursos de engenharia, né. Há alguns anos, poucos, né, trabalhou mais próximo da gente, na Univates, eu não sei se chegaste a pegar aquele período que a Univates estava vinculada à UBS, não sei, João. Cheguei logo depois, 85 eu cheguei lá, fiquei 25 anos na Univates. Ah, muito bem. Ah, então, né, talvez você até possa complementar, né, essas breves tópicos, assim, né, só para te contextualizar um pouco dentro do nosso ambiente, porque a grande maioria das pessoas aqui não te conhece, porque tu não faz parte do quadro da UBS, né, e, então, talvez tu possa completar um pouco, né, para ilustrar melhor a tua... Quase fiz parte do quadro da UBS. Ah, é? Então. Fiz uma seleção aí, uma vez. Então, eu acho que é contigo, né, lembrando a todos e todas que aqui estão, né, que esse programa, Reverberações e Reinvenções Docentes, né, ele se propõe a ser um espaço dialógico, quer dizer, não é um espaço de uma grande palestra, é um espaço de provocação, de trazer tópicos de discussão sobre temas que a gente escolhe durante um semestre, para que a gente, né, como docente, né, possa se atualizar e perceber, né, os diferentes olhares, né, sobre o nosso contexto atual e, com isso, irmos atualizando, né, as nossas percepções, né, e nesse semestre a gente achou bastante importante trazer, né, esse documento à pauta. Então, o modelo é sempre o mesmo, né, para quem não conhece o modelo aqui do Revenções, né, a gente traz uma fala inicial, né, que pode ter provocações, aberturas, né, frestas de entrada, interações, né, mas a ideia é que a gente possa criar contribuições, né, e discussões num território seguro de conversa aqui, né. Mas, enfim, o professor João Batista constituiu um pouco o seu modelinho, né, e aí agora é contigo, João. Agradeço, né, mais uma vez a tua disponibilidade, né, de contribuir conosco, né, de participar do nosso espaço de debate, né, de estar presente aqui, né, Agradecemos todos muito a tua disposição de estar aqui. Obrigado. Contigo agora, a palavra. Tá bom. Obrigado, Daniel. Obrigado para toda a equipe aí que trabalha nesse setor, a gente tem contato via o Comung, né, amanhã temos reunião de novo, né, que bom que estamos retomando as nossas reuniões e é um prazer estar aqui, é um prazer interagir com vocês e, em especial, com os colegas da universidade, né, vejo ali o Guilherme, que foi nosso aluno lá no doutorado, lá no Educei, né, na PUC, que faz um trabalho aí muito interessante, né, que eu acompanho pelo Facebook. Guilherme, parabéns pelo teu trabalho aí de divulgação. Obrigado. Foi um aluno muito interessante de conversar, né. A Liva, que é uma amiga... Ah, desculpa. Não, não, obrigado, professor. Eu te agradeço pelo comentário e fico muito feliz em poder conversar, ver o senhor, pelo menos à distância, depois de alguns anos. É verdade, né, faz algum tempo. Fico feliz também em te ver. Não posso deixar de citar minha grande e querida amiga Nilva, né, no qual nós tivemos algumas aventuras no tempo do NPU aí em Caxias, e eu trabalhando na Univates, né, eu fiquei na Univates de 85 a 2008, 2009, então. Estou há 11 anos na PUC, né. E nesse período, então, em 85, a Univates, a recente, era a FATES, né, na época, né, a Fundação Alto Taquari de Ensino Superior, e ela recém tinha ficado autônoma em relação à Universidade de Caxias, que tinha criado lá como extensão e lajado, curso de letras e curso de contabilidade, acho que era, né, um da área de ciências e letras, outro da área de ciências econômicas. Depois foi virando centro universitário e tal, e agora é universidade, né, mas já depois da minha saída virou a universidade lá, trabalhei muito, fiz muita coisa, toda a minha carreira de formação como pesquisador foi desenvolvida lá, né, quando eu vim para a PUC, bom, comecei a fazer outras coisas, mas, a rigor, eu já tinha terminado doutorado na própria PUC. E eu entrei na graduação querendo ser astrônomo, né, do ensino médio, né, eu não me interessava por nenhuma profissão, na verdade, não queria nem trabalhar, né, eu queria ser adolescente, viver, jogar futebol, fazer festa, namorar, né, mas, enfim, astronomia, cosmologia, origem do universo, aquelas coisas me fascinavam, e da URGS não tinha curso de astronomia como tem hoje, né, então eu entrei no curso de física, e para fazer astronomia e pós-graduação, né, na época só, havia no Rio de Janeiro, quase fui para o Rio de Janeiro fazer astronomia lá. Acabei ficando na URGS, que era mais perto de casa, não tinha condição de morar lá fora e tal, e logo me desgostei com o curso de física, né, como para a formação de físico de cientista. E aí, para ganhar algum dinheiro, arrumei um contrato pelo Estado em Canoas, na escola estadual, e no primeiro momento que eu botei o pé na sala de aula, já se manifestou o gen da minha mãe, professora primária, né, que chegou a ser minha professora, e me encantei com aquilo, e depois dali só quis ser professor, e no final do curso de física na URGS, na época, o grupo de pesquisa em ciência de física era muito forte lá, um dos melhores do Brasil na época, e eu fazia pesquisa na minha sala de aula, eu levava os materiais que eram pesquisados lá, e para aplicar nas minhas aulas em Canoas, né, equipamento experimental, roteiros de atividades, e aquela coisa, né, eu quero isso para mim, né, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu quero ser pesquisador e ensino, né, quer dizer, eu gosto de ser professor, gosto de ser pesquisador, e, bom, a maneira foi entrar na universidade, então, logo que abriu a oportunidade para ir trabalhar no ensino superior na URGS, eu fui, e lá eu fiz mestrado e doutorado, enfim, eu adoro dar aula e adoro pesquisar as aulas, né. Então, acho que isso tem a ver um pouco, para explicar aquilo que eu vou propor que a gente discuta aqui e debata, né, já vou comentar o formato, e a ideia é que, e nessa trajetória, eu passei a estudar, eu comecei a me interessar muito na história da ciência, comecei a ler sobre epistemologia, e na época, nos anos 90, no doutorado, estava surgindo uma área, que hoje já estava mais ou menos consolidada, né, que era a área de estudo da epistemologia e prática docente, né, como é que a visão sobre conhecimento impacta na forma de planejar, conduzir as aulas, avaliar, né, e aquilo me fascinou naquele momento, tive contato com um grupo lá de Sevilha, e que, por linhas meio paralelas, a professora Nilva e a professora Maria Beatriz Moreto, né, também encontraram, e a gente se encontrou numa banca em Porto Alegre, né, de um colega nosso, onde estava lá o professor Rafael Forolanda, na Universidade de Sevilha, que depois esteve aí, esteve aí na Universidade de Caxias, né, e desde ali começou uma amizade, um relacionamento, eu fui muitas vezes no NPU, a Nilva esteve lá na Univates também, no momento que eu trabalhava lá no setor, e a gente tem esse contato de longa data, e acho que essa visão, assim, da epistemologia e da prática docente tem muito a ver com aquilo que o documento, esse documento da Uresco, de alguma forma, lá no final, né, em pesquisa e inovação, de alguma forma propugna, né, para falar uma palavra bonita. Mas eu vou ter que confessar que eu não toquei no documento desde aquele dia que a Nilva, então eu não fiz o tema, né, mas, como o diabo sabe mais por velho que por diabo, né, a gente intui algumas coisas e tal, e lembrando daquilo que a Nilva tinha destacado e tal, eu trouxe algumas ideias que acho que têm a ver com o papel da universidade no futuro, que mais ou menos está contemplado ali, eles não chegam a ser muito detalhistas, detalhar muito, assim, qual é a visão de conhecimento, como é que deveria ser o ensino, é mais uma missão maior para a universidade que aparece ali pelo que eu escutei da Nilva, né, e eu olhei rapidamente, me lembro naquele momento. Eu, hoje à tarde, tenho uma apresentação de toda uma avaliação de quatro anos do projeto de inovação pedagógica que eu coordeno na PUC, né, tenho que apresentar para os coordenadores, então eu estive envolvido em fazer, juntar, dar coradores de curso de toda a universidade, então, quem todo esse tempo é envolvido nesse relatório, porque está fechando o período, e nós temos que ver para onde vamos. Um pouco disso está refletindo na minha fala, até para escutar a opinião de vocês, e talvez me fortalecer melhor para o momento da tarde importante que eu tenho. O que eu tenho aqui? Eu tenho alguns slides, são sete, a rigor, descontando ali o de apresentação, onde eu faço um outro comentário, e aí os três primeiros praticamente tratam da mesma coisa, vou passar em sequência, e depois cada um eu paro, e a gente conversa, vocês emitem opiniões, e se a gente ficar nos três primeiros, eu já me darei por satisfeito, e como burro velho que sou, como minha mãe dizia, a gente sabe também por burro velho, saberei como conectar aquilo que viria depois, se não der tempo, com aquilo que vocês trouxerem para a gente discutir. Na Universidade de Caxias, mais especificamente num curso de arquitetura, eu tive um grande aprendizado, um grande aprendizado. Uma vez me convidaram, com essa história aí de... Não sei se foi a Nilva que fez o contato, eu não me lembro. Sei que havia um seminário de dois dias para o curso de arquitetura, para os professores, tinham que discutir lá questões do currículo e tal, e me convidaram para fazer uma fala, nem me lembro se era uma fala de abertura, eu acho que não. Em algum momento, e aí eu disse, o que eu vou falar sobre a formação do arquiteto? Eu não sei nada, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei... Na época era lâminas de retroprojetor, né? Quer dizer, isso é dois mil e pouco, né? Eu peguei todas as lâminas que eu tinha, e onde eu botava a formação do professor, eu botei a formação do arquiteto. Então, eu disse que o arquiteto tinha que ter uma formação baseada numa reflexão teórica aplicada na prática, que ele tinha que tratar de problemas relevantes, fui fazendo uma transposição didática, mais ou menos, e que eu me lembro fez grande sucesso, né? E eu, pelo menos, não fui variado, né? Não disse nada muito fora do lugar. Sou testemunha. Ah, então, esse negócio da formação dos professores, do ponto de vista do desenvolvimento do profissional, pode ter muito a ver com a formação de qualquer profissional, né? E aí comecei a me envolver mais com isso, e acho que um pouco o lugar que eu estou hoje lá na PUC coordenando o desenvolvimento docente para todas as áreas, né? Que coordenar o desenvolvimento docente, no fundo, é querer que os alunos, os futuros profissionais, se formam melhores, né? Se a gente quer mudar os professores, é porque a gente quer mudar como o currículo é conduzido, e, por consequência, a gente quer mudar os profissionais. E se a gente quer mudar os profissionais, certamente é para um mundo melhor, né? Então, acho que aí tem um ponto de conexão com o documento, e até essa minha trajetória de passar a trabalhar bastante em metodologia de ensino superior, depois disso, né? Aquela experiência, realmente, aí, na Ux foi marcante, eu não me lembro se tu estavas, se tu estavas, Daniel, nesse seminário, secretário da arquitetura também, eu acho que foi 2001, 2002. Mas, enfim, eu acho, então, que o que eu posso contribuir nesse debate aí é um pouco do que eu tenho estudado, e, especialmente, o tempo que eu recebi da universidade para estudar, me aprofundar, e ter contato com diferentes propostas, né? De inovação pedagógica, vamos dizer assim, que, no fundo, quer mudar a universidade, quer mudar os professores, quer mudar os currículos, para apresentar uma proposta e um projeto que, no final, aqui, eu elenco, né? Até já foi apresentado no Comunco, mas só dou uma sintetizada. Certo? Então, em cada slide, por favor, levantem a mão, Daniel, tu vai me chamando a atenção se alguém quer falar. Como eu disse antes, eu estou aqui com o chimarrão que o meu vício, como eu disse, no chimarrão é maior que a fala, então, essa é uma razão para mim porque nós, acadêmicos, universitários, nos encantamos com a nossa voz, né? A gente sabe disso. Então, a gente começa a falar e não para. Mas, o João e colegas, qualquer um que quiser interferir, use a mãozinha ali que eu vou ficar controlando aqui e vou chamar a atenção do João daí. Tá bom, ótimo. Pode deixar que eu estou com a tela aqui aberta, bem grande, eu observo. uma janela aqui. Vou botar aqui no início. Bom, meus slides todos são brancos, até porque, enfim, não deu tempo de fazer grandes decorações. Eu disse, alguma foto eu vou ter que colocar para ilustrar, pelo menos na abertura. Ali eu separei a provocações, eu gosto muito de brincar com as partes das palavras, né? Porque faz pouco tempo que eu me dei conta que preocupado era a pessoa que se ocupa antes, né? Pré-ocupada, né? Então, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, sim. Sim. E... Porque eu botei no modo que eu não vejo as pessoas. O que eu faço aqui? Pera aí. Então, é isso. Eu queria essa tela aqui, claro, agora está sim. Eu acho que é isso, não é? Vocês estão me vendo? Mas aqui está dito parar na apresentação. Estamos vendo o PowerPoint. É. Mas agora eu vou botar de novo, pera aí. É porque, para mim, ficar vendo, eu tenho que botar uma guia, né? Porque eu uso só o Zoom, raramente eu uso o Meet, né? Não, a guia é só quando compartilha o Chrome, professor. Tá. É compartilhar uma janela mesmo. Tá, mas como é que eu sigo vendo vocês? Porque eu estou vendo, no meu computador aparece a apresentação inteira, né? Eu não consigo ver. Eu acho que não dá para ver nada. Só se tu usares dois computadores. o professor vai por gentileza ali numa apresentação de slides, ali no menu, na abinha, isso. Ah, sim. Configurar a apresentação de slides. Clica na segunda opção, apresentada por uma pessoa. Janela. Ok. Agora, entre de novo no modo de apresentação. Clica para exibir em tela cheia. Isso. Agora, ela vai ficar numa janelinha. tu pode redimensionar essa janela e nos enxergar. Que beleza. Do tamanho que fique adequado. Ah, botei do tamanho da janela mesmo. Isso. Ótimo. Para nós, tá bom. Liz, eu não sabia disso. Depois tu vai me explicar de novo. Tá bom. É, alguém já tinha me ajudado, tinha esquecido. Boa, boa. E aqui eu posso ir passando. Bom, por que que eu botei os cataventos aí, né? Eu tô escrevendo um livro das minhas aventuras pedagógicas, né? E o meu livro tem uma metáfora do encontro entre o Don Quixote e o Neruda. Porque o Neruda também escreve aquele livro Confesso que Vivi, né? Eu até não conheço muito das poesias do Neruda, eu não sou um apreciador de poesias, né? Mas eu li esse livro e me impactou muito, né? Especialmente o título, né? Ele Confessa que Viveu, né? Ele fez tanta coisa na vida, andou pelo mundo e tal. Uma das coisas que mais me impressionou, ele contou, não sabia, ele reuniu 25 mil pessoas no estádio Pacaembu, quando ele teve no Brasil, os anos 60, eu acho isso. É, 60 e alguma coisa, ou 50, o nome dele é bem andado. As pessoas foram escutar ele ler poesia, né? No estádio do Pacaembu, né? 25 mil pessoas, né? Imagina uma experiência dessa e como era a vida naquele momento, né? Que ler uma poesia era algo que atraía as pessoas, né? Entre as coisas que ele viveu, de fugir pela fronteira, buscar pessoas, né? Então, ele conta, né? E o termo ali é... O confesso é muito marcante, né? Que ele viveu intensamente, e parece que isso até tem uma certa cúpula. E eu sou muito feliz como professor, né? Aliás, especialmente na metade final, na primeira metade da minha carreira, dos 40 anos, eu era muito infeliz, muito atormentado, muito preocupado, e a mudança ocorreu justamente quando eu dei uma virada epistemológica no meu trabalho, e tirei... Hoje eu posso ver isso assim, na época foi uma transição mais lenta, né? Tirei das minhas costas o encargo profissional de julgar o conhecimento dos outros. Aí eu passei, eu sei, em aula, como eu sou eu mesmo na vida privada. Um pouco do que eu estou aqui mostrando para vocês é como eu sou, né? Eu parei de dissimular uma outra persona, né? Então, esse confesso tem a ver com esse período, essas aventuras dos últimos 20 anos, e ao mesmo tempo são quixotescas, né? Porque muitas dessas aventuras acabaram, por exemplo, o curso de licenciatura e ciências águas que havia na Univates, que era um curso interdisciplinar, as aulas não eram transmissivas, se trabalhavam nas disciplinas, foram problemas. Fechou, né? Acabou. A maior parte das grandes inovações e educação, elas não duram muito tempo, são poucas que resistem, né? Aos dentes e às garras do sistema, né? Então, é meio quixotesco isso, a gente é querer mudar, né? Olha as experiências que eu estou escrevendo e relatando ali, e tem um pouco de quixotesco, né? De combater moinhos, né? E também para ilustrar a foto, porque o problema é complexo, eu disse que uma foto ali sou eu mesmo, né? Uma coisa que me impressionou muito foi visitar a Lagoa do Peixe, eu tive a sorte de ir lá num momento que havia milhares e milhões de pássaros, sei lá eu, né? E eu consegui fazer essa foto aí, aliás, foi a minha mulher que fez, né? E disse, pá, que incrível isso, né? E eu me lembro que eu botei essa foto no Facebook, e botei lá, eu e os problemas que eu tenho que resolver essa semana. Tinha que escolher qual, né? Mas ao mesmo tempo ele ilustra, assim, a complexidade que é o mundo, é a vida e tal, né? Acho que está por trás desse documento, está por trás do nosso desejo de melhorar, né? Que a gente fica olhando e quer, né? Não desiste. Enfim. E aí eu listei os temas que eu gostaria de propor para a gente debater, né? Começando pelo papel do conhecimento, né? Se a gente quer pensar de qual é a ideia, qual é a visão do conhecimento que é a Unesco, enfim, que um mundo melhor deveria pensar, a gente tem que olhar para a história da universidade. O que é isso? E esse cara, o Tristan McCowan, né? Que é o autor do artigo, esse... Aliás, está no outro slide, está ali, ó, o Tristan, o dois, que é uma sequência. Tristan McCowan, ele teve até na Ux, pelo que eu sei, né? A Kogo conhece ele, ele foi casado com uma gaúcha, então ele... ele tem ligação com o Rio do Sul, fala português muito bem, e eu vi ele falando na PUC, né? E aí fui atrás daquilo que ele tinha apresentado, e eu vi esse quadro, nesse artigo, e depois vi que tinha publicado na Higher Education, né? Que é, talvez, a principal revista de educação superior do mundo, né? Então, ele é um pesquisador conhecido, e essa retrospectiva que ele faz do conhecimento e a situação atual, eu acho muito importante. E a gente usou, eu estudei isso, a gente usou isso no projeto de inovação pedagógica, porque a gente sabe hoje que os professores mudam mais, professores da área de ciências e da escola, né? Não é... Essas pesquisas que eu estou mais envolvendo. Os professores mudam mais facilmente, vamos dizer, a sua prática, quando fazem um estudo epistemológico do conhecimento que trabalham, do que um estudo psicopedagógico da aprendizagem que requer dos alunos. Ou seja, nós temos muita formação em psicopedagogia, que é importante, tem que saber, Piaget, Vigotes, Piaus, esses caras, tudo, qualquer professor tem que saber, né? Mas o simples domínio desse conhecimento, as pesquisas da formação de professores de ciências e matemática, mostrou que ele é menos potente para provocar mudanças do que um estudo da natureza do conhecimento. Por quê? Porque o ensino tradicional está baseado na ideia de que o conhecimento que eu vou transmitir, o ensino transmissivo, é verdadeiro, né? E, portanto, o aluno tem que saber tal qual. E, portanto, eu posso julgar esse conhecimento como certo ou errado, né? Está de acordo com o que a ciência diz ou não está de acordo. Só que, quando você estuda a história do conhecimento, a história da ciência, vê que o conhecimento é relativo, que ele é contextual, né? Que não existe uma verdade permanente, que elas vão mudando... Como é que eu faço, então, com as minhas aulas, né? Se eu estou transmitindo verdades. Se percebeu, na área de pesquisa que eu participo, que isso é um pouco mais potente. Então, a gente achou relevante lá estudar isso na PUC, para também pensar, porque também os professores se identificam como arquitetos, engenheiros, físicos, psicólogos, para citar aqui os que eu estou vendo, enfermeiros, mesmo dando aula na universidade, né? Se pergunta o que é que tu é, as pessoas dizem a área de formação, né? E não o que faz, né? Porque a maioria de nós dá aula, né? Não atua profissionalmente, né? A gente até faz pesquisa na área também, né? Claro, alguns têm meio tempo, né? Na universidade, né? Mas no meu caso, e a maioria de muitos colegas lá, especialmente do POS, são só... não trabalham no mercado ou na área, enfim. Bom, aqui está essa visão da evolução do conhecimento da universidade medieval, né? Depois de descoberta, descoberta, ele vai caracterizando lá, né? E é interessante essa última coluna da interação e da purosidade com o meio, né? Na medieval é baixo, né? Está lá o Humberto Eco e o nome da rosa, né? Mostrando como o conhecimento tinha que ser guardado, preservado, né? A reforma luterana é uma expressão disso, né? Do conhecimento religioso, sei lá. A Bíblia era só disponível aos padres, enfim, aos religiosos, né? E isso vai mudando, né? No século XX, no século XXI, né? E diferentes modelos de universidade, de interação com o meio externo estão surgindo e ele veio com preocupação, né? Os commodities de conhecimento e a universidade fragmentada não é que ele esteja dizendo que vai para isso e que deva ser isso. Não, ao contrário, né? Está ali em vermelho para mostrar que é bem diferente da universidade que a gente vem vivendo, mas provavelmente não é a universidade que a gente gostaria e que levaria em alguma medida para um mundo melhor, entre aspas, né? Porque, enfim, a visão de conhecimento e de... Bom, a gente sabe que o papel da tecnologia, né? Que ela... Todo conhecimento humano, a rigor, já nasceu para explorar o próximo. Eu estudo astronomia e o primeiro conhecimento humano que alguns dizem foi o conhecimento do calendário das estações. E os grandes sábios, né? Subiam nos iguraks, observavam o céu e desciam de lá como pessoas que tinham contato com o mundo divino, né? E diziam para o agricultor quando ele devia plantar. Só que ele vendia esse conhecimento e cobrava o dízimo, né? 10%. A palavra dízimo, né? Associada ao que se cobra na igreja lá mensalmente ou semanalmente, vem desse período, né? Do período da venda do calendário de quando plantar a CNA, a colher, né? Que é o conhecimento astronômico hoje disponível. Mas ele começou sendo explorar para explorar o próximo, Dá para brincar. Bom, ele insiste muito na universidade fragmentada. Ela ataca, essa fragmentação ataca muito fortemente o que a gente faz. Ele analisa a situação de que hoje, por exemplo, os diplomas têm menos valor na hora da avaliação de contratação de pessoas, né? Claro, não sei se setores muito regulados, né? Medicina, engenharia, que tem a sua habilidade técnica e outros, né? Mas, fora essas áreas que não têm grande regulamentação, o que existe hoje, já está surgindo na Europa e nos EUA, são o que seria o análogo à universidade ou à faculdade. A faculdade te dava o diploma que te habilitava a trabalhar, né? Com o diploma, tu te candidava a uma carreira, um cargo, um concurso, enfim, né? Hoje, isso já não é considerado mais de diploma unicamente. Então, existem instituições que acreditam, de crédito, acreditam as competências da pessoa. Então, não importa onde tu estudou, importa o que tu fez, né? Durante, enquanto estudava, o que tu fez, como é que te envolveu, em que projeto de extensão, como é que tu teve contato com a realidade, onde tu trabalhou, né? E esses RHs, que seriam como de fornecedor de, não sei dizer bem, como diplomas, ela escreve lá, do jeito que vem no inglês como é que é que ele diz, as empresas procuram esses órgãos para indicar as pessoas que vão trabalhar ali. Então, o diploma está perdendo o valor como uma condição quase absoluta de tu te candidatar um cargo, algum trabalho, né? Quer dizer, já não basta e, às vezes, em muitos deles, não precisa, né? Muita gente está trabalhando e avançando. Publicidade é uma área, né? Por exemplo, em que muita gente trabalha sem ter cobrido a gravação. A extensão está sendo feita muito por ONGs, parte do que a universidade fazia antigamente, né? E as pesquisas, a gente viu agora nas vacinas, né? Oxford, AstraZeneca, né? Quer dizer, dificilmente as universidades estão em condições de fazer pesquisa de ponta que impacta a tecnologia em larga escala, né? E que determina muita coisa em como a sociedade é. Se não tiver uma empresa privada investindo e tal, né? Quer dizer, se não tivesse interesse privado nas vacinas, independente só das universidades, né? Seria muito difícil, né? Que a gente tivesse avançado tão rápido. Não estou dizendo que tem que ser isso, né? Eu estou dizendo que a gente tem que identificar que a nossa situação como lugar do conhecimento, de preservação e transmissão, já era. Já era. Não muda muito. Está mudando muito rápido isso. Então, o que a gente estava pensando e a gente estruturou é essa visão de transição que está aí sobre o conhecimento, né? Que tem por base uma situação de conhecimento absoluto, fragmentado, quer dizer, a gente serve o currículo em tijolinhos, né? Vai empilhando até que forma a casa. Tu faz a física 1, depois tu faz a matemática 1, daí tu pode fazer a física 2, e assim vai, né? Para falar da minha área, né? Vocês todos saberão como é que é nas suas. Os currículos são um empilhar de tijolinhos, tem uma grade para seguir, então é muito fragmentado. E a ideia é que ele sirva em qualquer lugar e para qualquer contexto, né? A gente forma um profissional genérico. E hoje os problemas no seu contexto são muito mais complexos do que a gente consegue prever e atender, treinar, preparar num currículo formativo. Então a ideia do conhecimento que a gente deveria trabalhar, segundo o que a gente leu e tal, teria essas características. Evolutivo, no sentido que ele muda, né? Quanta coisa se ensinou, né? No Museu de Medicina da Santa Casa estão lá os aparelhos de sangria que eram usados no curso de formação dos médicos, né? Fazer sangria era uma competência que o médico deveria saber, né? E a gente sabe o que é sangria, né? É cortar. Quer dizer, na idade mais antiga, lá se... Claro, para algumas coisas sangria serve, né? Atualmente. Mas para muitas doenças que não tinha... não havia cura ideia do que seria no último caso se fazia sangria. Então o médico tinha que saber fazer sangria. Hoje isso não está presente mais na formação. No futuro, sei lá, vão dar risada de que a gente faz quimioterapia, né? Olha o que eles faziam com os pacientes com câncer, né? Parava todo o processo de reprodução celular, a pessoa, quando morria, às vezes não sabia se morria de quimio ou do próprio câncer, né? de tão violento que é o tratamento, mas é as armas que a gente tem no momento. Então o conhecimento ele é evolutivo, ele é contextual, tem que usar, né? Se eu tiver câncer e se me propuserem quimioterapia, eu vou tentar fazer, né? Não estou... não estou... desprezando isso, né? Mas é importante a gente pensar de como são limitadas, né? As propostas que a gente tem, isso vai mudar e vai melhorar e se é que vai melhorar, não sabe? Tem coisas que a gente ainda faz do mesmo jeito há muito tempo, né? Complexo, é importante pensar, né? Como é que o conhecimento vai se integrando? Não adianta eu dar primeiro o conteúdo, depois como aplica e depois que atitude eu tenho para lidar a aplicação dele, né? Tem que estar integrado junto, né? Por isso, nós estamos trabalhando bastante e essa fala que eu tenho hoje à tarde tem muito a ver com a curricularização da extensão, né? Falei rápido, mas é difícil falar essa palavra. Curricularização. Não sei como é que vocês estão aí, nós estamos em um pleno processo de começar no que vem, estamos testando em disciplinas e vai ser um grande avanço, né? Porque é um espaço curricular que se ganha do mundo lá fora dentro da universidade, né? Que a gente cria um profissional fora, meio isolado da realidade externa, né? Vai lá, faz um estágiozinho e tal, faz um TCC que busca um dado, né? Tem pouca interação com o mundo lá fora, contrário daquela tendência ali de uma porosidade grande, né? Que a universidade, que o conhecimento está tendo na, enfim, conquerida com ele, né? Na universidade. Bom, e crítico, não preciso falar, situado, conectado. Do ponto de vista didático, né? A gente sintetizou, porque a gente tem que transformar isso numa ideia clara, né? De o que seria o desejado. Qual é o modelo que a gente tem hoje? Conteúdo, exercício, prova. Esse modelo está muito baseado na visão do conhecimento absoluto. Quer dizer, há um conhecimento verdadeiro, eu te mostro qual é, tu pratica pra ver se tu vai gradualmente incorporando, entre aspas, esse conhecimento e depois tu me prova que ele está na tua cabeça, né? É a prova. Nome mais apropriado é impossível. Tu prova pra mim que aquilo está na tua cabeça. Bom, a gente sabe o quanto é complexo esse processo, porque é muito fácil tu decorar, tu colar, tu dissimular. Ou se matar estudando, né? Eu digo brincando que estudar é um estupro, é um estupro mental, né? Porque tu altera o que a pessoa realmente pensa, né? É como eu for no médico e, por exemplo, eu quero ver o meu colesterol, né? E aí, um mês antes de ir no meu cardiologista eu faço bastante exercício, não como costela gorda, não como queijo, não como um monte de coisa, chega lá, meu sangue está perfeito, né? Mas isso não é minha vida real. Não adianta eu ir lá mostrar pra ele que meu sangue está bom, é só nesse momento, né? E é assim com o conteúdo, né? A gente sabe com a prova do dia, depois esqueceu, né? A gente como professor, nós todos tivemos que estudar os conteúdos de novo na hora de ensinar, né? Isso é a maior prova de que a aprendizagem é bastante limitada. Enfim, a ideia que a gente está tomando como referência que seria o educar pela pesquisa, né? Que o Guilherme conhece bem, foi uma visão de mudança, de ensino produzida lá na PUC, eu nem tive participação nisso, então posso defender e falar a favor sem problema de interesse pessoal, né? Que hoje se manifesta em outras modalidades, modelo didático investigativo, inquiry-based teaching, aprendizagem baseada em problemas, estudo de casos, aprendizagem baseada em projetos, né? Que são manifestações diferentes de sujeito já trabalhar com conhecimento no sentido aplicado, envolvendo já competências, habilidades, atitudes, seja lá o nome que a gente vai dar, mas não só o conteúdo, né? Então, nas disciplinas de conteúdo, que é a maior parte ainda dos currículos, dos cursos de gradação, né? Infelizmente. Então, uma ideia que a gente está trabalhando lá, a ideia de que tu pelo menos investigue o que o aluno pensa de início, pratique essas ideias, põe em questão e depois tu sistematiza para ele, olha, eu estava pensando isso, agora tu viu, né? Não é bem assim. Então, vou te dar agora uma explicação melhor para esse fenômeno. Porque dizer desde o início, a resposta para esse problema é isso, é doutrinar, é catequizar e é fazer o sujeito sair com o conhecimento num nível não conectado com o mundo. Que no outro dia ele esquece, porque tem outra prova em outra disciplina em que ele vai ter que ouvir também coisas que são as respostas definitivas e certeiras para os problemas. então eu ligo esses dois pontos e há para vocês comentarem, né? Eu pratico na minha sala de aula essa sigla PEC que eu acabei adotando para as estratégias e até para servir de referência, né? E se vocês quiserem posso enviar materiais, tenho artigos aí publicados sobre isso, de trabalhar com uma inversão do modelo claro, tem sérias implicações nisso na avaliação tradicional para a avaliação que se faz ainda. Mas isso envolve também já um julgamento sobre conhecimento que foi o que foi o que com que eu comecei a argumentação, né? Até contei da minha história. Agora eu vou tomar meu chimarrão e vocês me contam o que lhes parece isso. se discordam, se concordam, se acham que vai por aí mesmo? Eu vou só fazer um breve comentário, né, João? Que o João está dando uma volta bastante interessante, assim, e grande, né? Na verdade, para falar de um novo contrato social para a educação, né? Que é o subtítulo do documento, né? Quer dizer, o título é reimaginar nossos futuros juntos, um novo contrato social para a educação, né? Isso que o João está trazendo, né, nesses slides, nesses amplos comentários, tem a ver com essa nova, esse novo acordo social, né? Que em muitas áreas é percebido como extremamente importante para que a gente possa enfrentar os principais desafios a qual estamos imersos no contemporâneo, né? São aqueles, por exemplo, aqueles três desafios que eu comentei antes que estão nas entrelinhas desse documento. Mas, enfim, o professor Rogério está com a mão levantada, por favor, Rogério. Eu sou o Daniel, o professor João, demais professores, caros colegas. Eu fico, assim, me perguntando essa passagem, esse valor intrínseco do conhecimento, deixando de ser absoluto para ser relativo, isso é uma passagem, certo? Isso é fruto de uma evolução, essa ruptura, não sei se eu vejo isso como ruptura, eu vejo isso como uma evolução. Assim, qual a perspectiva em termos de transferência do conhecimento, da construção do conhecimento, que tipo de conhecimento nós vamos ter? Porque a partir desse momento que você vai deixar, fazer com que o conhecimento seja absoluto e vai ser tornar um negócio mais, antes ele era fragmentado e vai ser mais complexo, o fragmentado não vai levar ao complexo, isso não é um processo evolutivo, ou isso é uma ruptura? Isso aqui, para mim, não ficou bem claro. Esse novo contrato social em relação à educação, professor Daniel, é fruto de uma ruptura ou de um processo evolutivo? É isso que fica assim meio... Falando rapidamente, não dá para detalhar mais, essa aqui é a visão do conhecimento lá fora, fora dos nossos muros medievais da universidade. Lá fora, as coisas estão assim, claro, não estão tão críticas e nem tão situadas, porque a tecnologia, a exploração, o modelo econômico que a gente vive, mas a forma como o conhecimento está sendo trabalhado lá fora é basicamente essa, evolutiva e complexa. Evolutiva no sentido de que ele vai mudando. Você não pode... Eu tinha uma outra experiência interessante, eu fui professor do Liberato em Novo Hamburgo, foi aí na época que eu fui fazer um concurso em Caxias para dar aula de física e tinha um outro candidato, que era eu e ele, e nós dois fomos aprovados, só que ele já tinha doutorado e eu não, então foi escolhido que tinha doutorado. Mas no Liberato, por exemplo, ali, uma vez fizeram uma pesquisa com os industriários ali do Vale dos Sinos, se eles preferiam o técnico formado no Liberato ou o técnico do Senai Setempe, sabe ali na passagem na frente da Unicinos tem o Setempe, que é todo tecnológico, e os colegas que dão aula lá, tudo automatizado e tal, e no Liberato, por ser uma escola pública, embora não é da rede pública do magistério, ele é da Secretaria da Fazenda, mesmo assim, ele não tinha os melhores equipamentos, são os professores, os próprios alunos, tinham que inventar e criar muita coisa na sua realidade. A grande maioria dos empresários de Novo Hamburgo preferiam o técnico do Liberato. ele tinha muito mais destreza, criatividade, sabia resolver problemas, e para generalizar, sim, o do Setempe só sabia trabalhar com a máquina LX barra 70, modelo 24, é nesse sentido de que o conhecimento muda muito rápido. Então, imagina ensinar protocolos de informática para os alunos, eu sei que isso já não tem mais sentido, mas isso tudo muda, as linguagens e tal, então, você tem que saber, por exemplo, pensamento computacional, em vez de saber a última coisa que saiu em informática. Tem um curso, não sei se ele funciona, tem um curso na Federal Rural de Pernambuco, que foi criado pelo professor Silvio Meira, que é um cara da informática, muito ligado à inovação, e o curso lá, não sei se funciona ainda, mas a última vez que eu falei, que eu escutei ele falando, era assim, o aluno estudava um ano e era enxotado na universidade, ia trabalhar. Ele só podia voltar depois de dois anos que ele tivesse trabalhado na área, então tinha que comprovar, na universidade pública eles podiam fazer isso. Daí ele vinha para fazer o segundo ano, então, com todo o cabedal de conhecimento prático deles, podia trabalhar os conteúdos do segundo ano do curso esse. Claro, provavelmente os conteúdos mudavam muito em função da clientela. depois ele tinha que sair também de novo, dois anos fora. E ele disse que a grande maioria não voltava para fazer o terceiro. Quer dizer, eles já estavam envolvidos na prática e trabalhando. Eles têm uma ideia de como a formação profissional pode ser muito diferente, não sei se vai ser melhor, mas pode ser muito diferente em função do contexto, da situação, dos problemas envolvidos. Mas essa é uma transição que deveria, deveria nortear a nossa mudança dos currículos. E essa transição não é... Por isso que a gente usa a palavra transição, não é uma mudança quântica, na física quântica você muda de um estado para outro e não tem intermediário. Não tem como a gente amanhã decretar na PUC ou em Caxias todos os currículos agora vão trabalhar assim. Não, você tem que ir fazendo uma transição. Nós não somos... A gente não sabe trabalhar assim, né? Então tem toda uma construção que vai ter que ser feita provavelmente muito mais rápida do que a gente desejaria, né? Não tão lenta como a gente desejaria, melhor dizendo, porque o mundo lá fora está muito rápido. A tendência da gente, a gente, digo nós, a universidade, ficar obsoleta, né? E fora desse processo de intervir na sociedade. Excelente, professor. Também penso muito parecido com o senhor. A gente pode ficar assim, a reboque, né? A gente está em uma situação que tem que ser feita alguma coisa, né? Não podemos ficar nessa inércia, né? Sim. Inércia do repouso, né? Nem a inércia do movimento, que também tem. Exatamente. Professor Daniel? Bem, só avançando um pouquinho mais, assim, né? Eu acho que a fala do João e o comentário do Rogério, né? Vão nos trazendo para a realidade do que a gente está discutindo, né? Que é absolutamente conectado a esse documento e as necessidades, né? Que ele promulga, né? Então, toda essa questão sobre o conhecimento que está ali no slide, né? Eu colocaria mais algumas questões, sobre a natureza do conhecimento, né? É relativo, é evolutivo, é situado, conectado, crítico, mas... E no conectado, a gente tem que lembrar dessa condição do sistêmico, né? A gente tem que lembrar da condição do contingente, né? Da contingência, né? Contexto e contingência, para nós arquitetos, é base de trabalho, né? Então, a gente lida com diagnóstico sempre antes de fazer qualquer coisa, né? Então, é essa condição do conhecimento, né? De ser, de ter essa característica de contexto e contingência em constante transformação, né? E um complexo sistema conectado, evolutivo, isso é uma coisa que é extremamente importante, parecem palavras fáceis quando estão ali colocadas num slide, né? mas se a gente for olhar para as estruturas acadêmicas, né? Como elas estão formatadas, né? E da qual nós nos sustentamos, né? É extremamente difícil a gente sair de um pensamento também colonizador, né? que é estrutura do modelo em que a gente faz parte, né? De conhecimento, né? Então, o processo de decolonizar esse conhecimento e conseguirmos contextualizar ele, né? Para as nossas realidades contingenciais, né? É outra coisa importante, né? Porque a gente vive muito de conhecimentos... A gente vive num sistema eurocêntrico, né? O ocidental é eurocêntrico, né? E muito do conhecimento, o que a gente entende por conhecimento, né? É um processo de colonização de pensamento, né? Então, é muito interessante porque esse documento, ele foi elaborado a partir de pesquisas e participação de um milhão de pessoas no mundo inteiro. É a primeira vez que isso acontece, isso cria uma característica muito diferenciada. Porque os dois documentos anteriores eram documentos que trafegavam essencialmente na Europa e nos Estados Unidos, né? E a primeira vez que a Unesco enxerga o mundo redondo como ele é, né? Então, tem gente do mundo inteiro. Isso cria uma condição de percepção dessa complexidade de fato, não só de discurso, né? Que é muito interessante a gente conseguir entrar nessa dimensão que o João está trazendo ali, né? Que é a mudança do paradigma do processo educacional, né? A gente conseguir avançar nisso, né? Eu estava me lembrando agora, assim, né? Quando o João estava falando, já nos anos 90, quando eu passei quase uma década trabalhando na Europa, a seleção de pessoas já naquela época para determinados cargos de empresas era feita através do que eles chamavam dos headhunters, né? Os caçadores de cabeça, né? Eram pessoas que eles percebiam que tinham capacidade, né? De percepção do que é esse sistêmico, né? Eu mesmo fui trabalhar numa grande empresa em que a contratação para a minha área era preponderantemente de engenheiros civis, né? E eu acabei trabalhando ali também, né? Junto com eles, eu fui primeiro contratado não engenheiro civil para ser diretor de obra na Alemanha, né? Por algum entendimento qualquer que eles tiveram do meu perfil, não sei, eu mesmo me surpreendi, né? Mas entenderam, então, essa noção que o João trouxe, né? De que o diploma, o currículo acadêmico, né? Ele começa a ser superado, né? Como referência, né? Como modelo, né? Seguro, enfim, né? De um processo quase linear ainda, né? Quase positivo, impositivo e positivista, né? Eu acho que tem muitas amarras, assim, bem interessantes, né? Gostei também do estupro mental, João. É porque muitas vezes... É montar a força, né? É, porque muitas vezes os processos que nós criamos pedagogicamente, né? Do psicopedagógico agindo para constituir essa condição, né? De estudo, aprendizado, né? O que, se a gente for olhar esse documento ali, contradiz tudo o que eles estão propondo agora, né? Quer dizer, ou você reconhece e acredita na competência das pessoas como indivíduos, né? E a partir dali amarra, né? E constitui conhecimento, que é um modelo que eu acho que teve uma experiência impressionante lá em 1919 até 1932 com a Bauhaus, né? Os professores todos eram uma mescla enorme de formações, né? Que trafegavam de uma forma livre, aberta e tinham um apreço enorme pela condição da competência das pessoas, né? Cada aluno falava de si para o grupo, né? A partir do entendimento de um conhecimento, né? Mas, enfim, também não quero me estender muito, né? Vamos abrindo. Um, dois comentários apenas. Um, eu vi uma pesquisa, mas eu não consegui achar, eu escutei, na verdade, uma pesquisa feita com jovens paulistas, na cidade de São Paulo, de famílias com um bom nível social que poderiam ou pagar uma universidade particular ou tinham estudado em escolas que permitiriam passar no vestibular da FUVEST, que é super difícil, né? Enfim, uma certa elite, né? A gente pode falar. Mas era um grupo grande de jovens. E nesse grupo de jovens em idade, em idade para estar na universidade ou terminando o ensino médio, 40% não queria fazer a gravação. Achavam que isso não era importante na nossa vida. E essa é a nossa clientela preponderante, né? Quer dizer, eles acham que esperar quatro anos para daí eu ir trabalhar em alguma coisa, né? Por isso eu citei esse exemplo do Meira, que me marcou muito, né? Não tem sentido. Imagina em quatro anos em informático o que já mudou, né? Cara, eu entro no primeiro ano em informático. Eu não sei, alguém pode dizer que não muda tanto, porque se estuda pensamento, algoritmo, lógica, claro, eu sei. Mas a chance de que haja uma mudança. Na medicina, em outras áreas, né? O que muda em quatro anos, né? É tremendo. Claro, uma vez um colega me disse, João, por que eu tenho que... Ele era professor de Física, né? João, por que eu tenho que mudar? Eu dou aula de termodinâmica. E a termodinâmica não muda desde 1740. E pior que a termodinâmica mudou mesmo, né? Mas aquela termodinâmica que ele dá nos livros, está lá, é a mesma, né? Na Física 2, Física 3, se não é eu. Então, nesse sentido, ele tem razão, não há por que mudar. E outro comentário sobre o estudo, né? A gente faz coisas em educação, eu digo, já vai abrangendo a escola, que não tem nenhuma noção e não passa por uma lágrima, como tema de casa, né? Todos os temas de casa, idiotas e imbecis, eu e a minha mulher fizemos para o meu filho. Para o nosso filho, né? Vamos separeir dela. Hoje está com 30 anos. Todos os temas. Quando a gente olhava os temas, tem tema a fazer? Mostra aqui. Tá, isso aqui eu faço para ti. vai brincar, vai jogar bola, vai subir na água, vai jogar bonito, vai desenhar, vai pintar. Ela era profissão de educação, é profissão de educação infantil também, né? Eu aprendi muito com ela nesse sentido. O tema de casa é uma coisa ridícula, porque só faz quem sabe, né? Porque vai ter que fazer sozinho. E se tu já sabe, tu não precisa fazer, né? Por que que tem que fazer tema? Quem já sabe? Claro, a gente sabe que em matemática é importante praticar, né? Mas se não, é um problema que tu tem que ir lá, buscar em casa, um bichinho, olhar e tal, uma coisa que já não é um tema, já é uma pequena pesquisa. Ótimo, daí a gente botava pilha nele, né? Vai lá, procura, ajuda e tal. E assim tem outras coisas, como estudar para a prova, né? Inclusive a recomendação que tu deve estudar de manhã, porque isso tudo é de noite, a memória, quando a gente dorme, ela é que nem a biblioteca botar para fora os livros que não tem como catalogar, né? Bota em uma outra prateleira lá. Então, a informação não vinculada a princípios, o cérebro elimina, né? Não tem por que guardar aquilo, tá ocupando espaço. Tanto que de manhã tu não te lembra, né? De conhecimentos, factos e informações desconectadas que tu estudou. O melhor, tu vai fazer uma prova e estudar de manhã, né? Antes da prova. Enfim, são coisas que viram treino de memória, né? E não de aprendizagem mesmo. E por aí a gente vai, né? Com os absurdos da educação, que em geral tem a ver com a... tem a ver com aquilo que se... como se constituiu a universidade, veio antes da escola, né? No sentido da escola, com currículo público, um currículo completo e disseminado para todos. Enfim. Nilva. Microfone, Nilva. Talvez seja por essas questões que estamos discutindo agora que o documento começa por uma análise crítica da universidade, do seu papel, e ela enfatiza muito a questão da dívida que nós temos para com a sociedade, né? Então, nós fragmentamos tanto que nós não conseguimos enxergar o óbvio. E a universidade abriu mão do seu papel de protagonista. Então, isso é uma coisa muito séria. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, né, João? Um exemplo, assim, bem... está na nossa cara e está muito presente no documento todo também, inclusive quando eles resgatam o papel da universidade. Uma é a questão da formação de professores. A gente se queixa que os alunos chegam mal, mas quem forma os professores que fazem esses alunos chegarem à universidade somos nós. Então, alguma coisa ali está errada. Quer dizer, a gente abandona o ensino fundamental e médio e não ajuda mais a formar ou desenvolver a profissionalidade docente que se dá ao fazer docência, não de outra forma. E ainda a gente culpabiliza, enfim, transfere a responsabilidade e esquece. E outra é a questão do meio ambiente, né, porque nós temos já há quase duas décadas uma política nacional de educação ambiental com diretrizes curriculares estabelecidas. O que a universidade faz? Ah, mais isso? Poxa, como é que a gente ficou fora desse debate e não foi altamente protagonista a ponto de nós deixarmos o planeta hoje sob risco? Será que nós não temos nenhuma responsabilidade nisso? O que a gente está fazendo com os ODSs, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro das nossas universidades? Então, essa nossa, não sei se é acomodação, se é uma fragmentação tão grande que as questões complexas que exigem muita interrelação, nós estamos deixando de lado dentro da universidade, muitas vezes, né, e limitamos a fazer algumas ações que também são fragmentadas. Então, a gente faz uma semana do meio ambiente e acha que está tudo bem, que a gente está fazendo o papel da gente frente aos grandes desafios planetários, né. Então, são questões que realmente nos remetem a quem somos, qual é o papel da universidade, e que o documento também traz e que nem questiona, né, acho que vale a pena a gente também trazer para a mesa aqui de discussão. Sim, são os... Não sei se alguém levantou a mão. São os negacionismos nossos, né, a gente combate muito o negacionismo, se alvora o direito de desqualificar, né, quem pensa coisas desse tipo, mas nós mesmos temos os nossos. Tem uma professora de física, que ela é da Estadual do Rio, Erika Makimoto, de origem japonesa, assim, né. A Erika, essa, ela escreveu um livro e ela estava contando numa live que, entre outras coisas, ela postou lá no grupo dela essa questão de que a gente come muita carne, e se não comesse carne, a emissão de metano ia diminuir muito e tal, né, e até que o consumo da carne, a criação de gato, seria responsável por 30% do aquecimento global, não sei explicar bem isso, né, mas teria uma fração, não é muito, mas também não é pouco, né, então que a gente deveria parar de comer carne. E ela disse que os colegas da universidade, elas caíram de pau e disseram, não, isso aí não existe, isso aí, isso aí é coisa de aquecimento global, e mesmo que seja só 30%, quer dizer, nós mesmos temos os nossos negacionismos, né. Eu gosto muito de uma frase, duas frases que eu ouvi, falando de nós intranuros, né, e como eu estou fora da minha instituição, eu também posso falar mais coisa aqui, sem preocupar com repercussões, né, mas a gente é sempre mais sincero quando está fora da sua. O professor Baeta Neves, agora no período, no período ali anterior, depois do Temer, ele voltou para a CAPES, mas no período ali, no final do governo da Dilma, a PULC o contratou como um assessor, assim, para a pós-graduação, sabe que é o Baeta Neves, né, e numa reunião para os professores de pós-graduação, ele disse que era muito difícil mudar a universidade, porque os professores universitários sabiam muito bem como não fazer as coisas. Sabiam muito bem como dar uma volta no... E o professor Jorge Aldi, né, que você deve conhecer, que, enfim, é muito... uma referência importante para o criador do Tecnopul, com essa questão de inovação, ele disse que o Barrelão também é muito interessante, que na universidade era muito difícil de mudar, porque ali estão as pessoas mais inteligentes. Que é mais ou menos a mesma coisa, né. Então, não é à toa que essa tradição do conhecimento... Tem outras razões que a gente poderia comentar, né, essa tradição de cultuar o conhecimento, que é isso que a gente faz, né. Nas formaturas, a gente põe uma toga, se veste como um sacerdote, né, e unge o formando, né, bota o chapéu na cabeça, e diz, ah, você agora e tal, né. Aquilo é um ritual, né, que sacraliza o conhecimento. Claro, a universidade ocidental, ela nasceu dentro das igrejas, né. A Harvard era uma instituição religiosa, né, depois é que ela mudou, né. Então, nasce da igreja, a própria igreja controlava toda a produção do conhecimento. Pouco a pouco, a gente foi ficando mais independente, vamos dizer assim. Para ir adiante, já que nós estamos com 11 horas, né, a questão da avaliação, eu acho que é importante tocar, né, porque ali é onde tranca. No projeto de inovação pedagógica que a gente está conduzindo, depois eu vou contar mais detalhes, foi onde a gente trancou. Claro, a pandemia favoreceu isso, né. Havia uma evolução que vinha ocorrendo, mas a gente pensou que era mais fácil superar esse obstáculo na direção do modelo PEC, ali, que eu estava falando, né. Porque, no fundo, tem isso, né, de julgar o conhecimento dos outros. Então, eu trouxe aí quatro livrinhos que ajudam a gente a pensar, e o mestre ignorante, talvez o Daniel até possa fazer uma fala, que ele é um... Leio com... Eu li há muito tempo esse livro, né, mas não esqueci a lição que ele tem ali, né, de um professor que ensina. O autor conta a história de um professor que eu acho que ele foi expulso na... Não sei se é... Acho que é na... Na Reforma Luterana, né, Daniel? Esse professor que ele conta a história. Ou é na Revolução Francesa? Um professor de piano que vai para... É da Revolução Francesa. Ele sai da França e vai parar na Bélgica, né. E ele não sabe belga, e ele ensina piano para os alunos, né. É isso, né? Música, né. Ele tem que ensinar francês para flamengos, e ele não sabe falar flamengo. Mas ele era professor de música também, não era? Então eu estou concluindo. Mas, enfim, ele não tem a mínima noção que existia na Bélgica uma região que se falava flamengo, né. Ele era francês, pensava na Bélgica toda como uma região francesa, né. E aí, lá chegando, ele precisa ser professor numa região flamenga. Como é que funciona isso, né? É muito interessante a história de como é que ele vai ensinar, seja piano ou vai ensinar francês, né. Porque ele também não entendia os alunos, né? Não, ele não conseguia se comunicar. Isso é o que é o mais curioso da história. Quer dizer, um não sabe do outro, então, e mesmo assim, ele ensina. Ele consegue, né. É muito interessante. Bada, assim, para mim, é um livro muito marcante, assim, né. E me permitiu também ensinar em diversos contextos diferentes quando eu consigo acreditar na competência das pessoas, que foi o que ele fez, né. Que é muito interessante. Então, às vezes, a gente pauta demais, né, na condição de conhecer determinado conteúdo e esquece os nossos alunos. É, esse cara é muito bom, esse Jacques. Ele é de Barcelona, né, Raquel? Ele é muito bom, né? Muito bom, tem outros elementos interessantes. Essa linha, esse livro aqui, esse cara, se vocês quiserem convidar para falar, esse professor Jorge Petrozino. Ele é um professor da Universidade de Lanús, ali na cidade de Buenos Aires, na grande Buenos Aires. Lanús é uma outra cidade. Mas ele mora em Buenos Aires, na aula em Lanús, mas aquilo é emendado, né, não tem. E ele é professor de engenharia acústica. E ele começou a mudar as suas aulas, ele resolve fazer uma reflexão sobre essas aulas, né. E ele escreve esse livrinho aí, que é esse livrinho, porque é pequeno, é 50 páginas. E ele é interessante, que ele não tem grandes elaborações, que às vezes é criticado, né, de, ah, esse livro é um pedagogês, né, tem muita teoria, psicopedagógico. Não, ele consegue escrever a partir da... E um dos problemas que ele levanta, agora foi bom o Daniel lembrar dessa história aí, da língua, né, eu sabia que ele tinha ensinado uma coisa que ele não sabia. Ele simula aquele problema, como é aquele problema da máquina, se a máquina pensa ou não pensa, né, Turrã, não é? É um dilema... É um problema de Turing. Turing, isso, ele dizia Turrã. Turing. E ele, então, usa esse problema para mostrar que um aluno é capaz de dissimular que sabe, né, sem conhecer nada, né, nada, nada, nada da matéria. E ele bota até um exemplo ali, é bem interessante a discussão que ele fala, de como é aquilo que acontece na cabeça dos alunos. Então, as aprendizagens não duram, né, a gente chega no... Eu dou física 1 e dou encontro aos alunos em física 3, aquilo que eu ensinei na 1 não está mais presente, né? Eu tenho que retomar, tenho que revisar, né? Bom, e aí falamos de educação em especial da matemática, né? Todo mundo que dá aula em engenharia, com ciências atas, nota que os alunos que vão para essa área, porque de alguma forma gostam, não sabem a matemática de sétima série, né? Tem dificuldade. E quantas horas foi gasto nisto? Quantas horas foi gasto em ensino de matemática? Desde a quarta, agora quinto ano, né? Quarta série primária, se estuda matemática na escola, né? E os caras chegam na universidade e ainda têm dificuldade de passar de um lado multiplicando para o outro, dividindo, né? Quer dizer, tem alguma coisa mal aí, né? É muito dinheiro gasto, né? Tempo das pessoas, dinheiro público, e as pessoas não aprendem. Bom, do outro lado, a gente fixa muito... Deixa eu só fazer um comentário, João. Sim. Isso me remete, né? Esse subtítulo dele e os teus comentários, me remetem à construção da ideologia da competência, né? Que é a ideologia que a gente está imerso, né? Competência, excelência, né? Nós temos que aparentar competência, nós temos que aparentar excelência, né? Numa sociedade extremamente competitiva, né? É uma sociedade que nos exige esse posicionamento, né? E com isso, né? Acaba acontecendo que as realidades do conhecimento, elas acabem nem sendo tocadas, né? É uma ideologia que a gente vive, né? Estamos todos sofrendo com ela. E vai o aluno chegar em casa numa escola particular e o caderno não está cheio de coisa escrita para ver o que o professor vai ouvir depois, né? Sim, onde é que ficou a competência? Onde é que ficou a excelência? É ideológico, né? O livro do Jean Stouffy, Jean Stouffy é muito legal, né? Ele tem uma frase que ele diz que... E aí nós vamos na coisa do... Na questão do... Do absolutismo epistemológico, né? Eu estudei no meu doutorado o Stefan Thulming. Thulming hoje é usado muito para argumentação na área do direito até, mas depois ele escreveu um livro sobre uma visão de como o conhecimento evolui. Ele é um dos poucos filósofos da ciência que liga a produção do conhecimento ao cérebro humano. Um pouco já se aproximando das teorias de aprendizagem e tal, né? Então, ele tem uma visão evolutiva que as ideias evoluem como as espécies e como qualquer entidade histórica, né? Evolui e muda por pressão de seleção e por reprodução natural, né? Aleatória, que é o que acontece com as células e tal, as espécies. E o Jean Stouffy tem uma frase genial que diz que um aluno nunca erra. Ele respondeu outra pergunta, né? E a gente não se pergunta que pergunta ele respondeu, né? A gente só caracteriza o erro, né? Está errado, não é o que eu queria, né? Quer dizer, e errar faz parte da construção normal de qualquer conhecimento, né? E aí eu cito esse livro do... que é outro francês, né? O Lentan, Jean-Pierre Lentan. Ele era um jornalista que se cansou de escrever grandes avanços da ciência. Ele escrevia no caderno B, assim, de um jornal em Paris, né? Sabe? Na época saía coisas, novos avanços da ciência, nos anos 90, antes disso até. E ele pensou, será que os grandes cientistas também não disseram besteira? Então ele faz um levantamento das grandes besteiras do Lavoisier, do Galileu, do Newton, do Darwin, do Einstein, né? Todos... Lavoisier, por exemplo, disse que não caíam pedras do céu, porque não existem pedras no céu. Ele era contra a existência dos meteoritos. Isso é 1700. Na época, todos os museus da Europa jogaram fora as suas coleções de meteoritos, porque o Lavoisier disse que não existia aquilo. Aquilo é uma invenção, né? E o curioso é que, pouco tempo depois, uma vila perto de Paris foi arrasada por meteoritos pequenos, chuva de pedra, né? Uma noite estrelada, que não era temporal, então, né? Uma tempestade. E era realmente pedras vindas do céu. Então, pensar, errar, se enganar, é altamente útil, né? E vocês têm uns professores de informática discutindo comigo, dizendo, não, porque os alunos, quando vão fazer seleção para trabalhar na empresa tal, lá, lá, não, não, essa que faz computadora, Dell, né? Os alunos têm que fazer, responder esse tipo de questão envolvendo, não sei lá, que processo, né? Mas, quando eles estão aqui em aula, eles não querem fazer, né? Por que que eles aceitam lá quando vão fazer seleção e aqui não pode fazer? Eu disse, óbvio, porque aqui eles estão se informando, né? Aqui é o momento de errar, né? Imagina tu botar eu a fazer um bolo e no primeiro dia que eu vou fazer o bolo, aquilo já vai decidir se eu vou ser empregado de boleiro ou não, né? Não vai sair, né? Não sei fazer bolo, tem que aprender, nunca fiz um bolo, eu posso até entender da bioquímica envolvida, da termodinâmica, do tamanho da panela, do calor, do fogo, né? Porque eu sei um pouco de física, mas fazer um bolo, não, né? Não sei, tem que errar primeiro, né? Para fazer um bolo, né? Quer dizer, a gente transforma o espaço de informação como o espaço de um acúmulo de certezas, né? Uma atrás da outra é uma corrida de obstáculo, né? Tu dá uns três pulinhos, três passos e um pulinho, três passos, não tem tempo de pensar em nada. Os alunos chegam no final do curso, eles não têm uma visão estruturada que aquela fragmentação pretendia construir, né? Tu tem que ensinar de novo, né? Eu pego alunos de metodologia de ensino de estágio no curso de física, pego alunos no fim das quatro cadeiras de física da engenharia e pergunto coisas lá das iniciais e passou. É outro mundo, é outra cadeira, é outro conteúdo e não tem tudo a ver com a física anterior. Então, acho que são questões que a gente teria que ver, né? Quanto a aprendizagem, quanto o... Tem uma linha aí, né? Esses quatro livros que eu escolhi de pensamento que levam a essa visão, assim, do foco mais para a aprendizagem e menos no ensino, né? Portanto, menos na transmissão e menos na construção do sujeito. E aqui eu dou um exemplo, como eu disse, que eu vinha trabalhando no PEC, né? Já, acho que quase terminando. Isso aqui foram autoavaliações dos alunos. Como eu julgo o conhecimento dos alunos, o papel deles é se julgarem. E eu dou nota pelo julgamento que eles emitem sobre si mesmo. Então, se um aluno me diz, eu aprendi tudo, sei tudo agora, eu sei a matéria. zero. Eu, não, estou caricato. Zé, professor, aquele ponto lá eu não entendi bem, eu estava trancado ali, depois eu ouvi, mas eu ainda não aceito bem como é que isso pode explicar aquilo. Dez. Essa é a nota que ele ganha no final da disciplina, ou nas minhas provas. Minhas provas são trabalhos de autoavaliação. Quem quiser, depois eu posso mandar como são essas provas, os roteiros e tal, né? Porque eu tenho que chamar de prova, porque lá é obrigado eu tenho uma prova 1, prova 2, né? Então, eu sigo um pouco como baeta, né? Nesse, nesse... João, agora eu tenho que falar uma coisa. Uma vez nós trouxemos o João para falar de avaliação para os professores um sábado de manhã ali no auditório do Bloco A. É verdade. 80% dos que estavam lá se escandalizaram. Porque acharam que o que o João fazia não era avaliação, né, João? Tu te lembras disso, né? Sim, acho que ali também eu tinha, eu tinha a arrogância do que... do jovem aprendista. Como eu tinha aprendido isso, agora eu tenho que divulgar, porque hoje eu sou mais comedido, né? Não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Eu sei, mas... Foi uma discussão interna muito boa. Rendeu muito a conversa. Mas eu tenho cuidado de expor essas coisas, assim, dizer que eu não faço prova há 20 anos, né? E meus alunos aprendem mais do que aprendiam antes, né? Porque isso desestrutura, né? Daí parece ser psiquiatra novinho, né? O psicólogo novinho diz, não, o teu problema é isso, na primeira sessão, né? O cara sai dali e se atira pela janela. Ele não tem como lidar com aquilo, né? Então, tu tem que... Tem aquela história, vale a piada do... Tua mãe subiu no telhado, né? Vocês conhecem? Tem que avisar de pouquinho. Aqui, depois de eu comentar tudo isso, e veja ali, isso ali é a... É a nuvem de palavras das autoavaliações deles, né? Eu tirei todas as congencias... Porque quando eu boto a nuvem de palavras aparece tudo o que eles escreveram, né? Então, tudo o que eles escreviam eu tirava as vírgulas, os artigos, os conectivos, né? Tudo. Só botei aquilo que denotava algum adverbio, algum substantivo, né? Ideias, ajudas, testes e tal. E aí fica bem claro, né? O erro, a possibilidade de errar, de colocar as ideias prévias em ação, buscar a melhor compreensão, e principalmente fazer uma autoavaliação que... Aparece ali algumas escritas, né? Que eu botei literalmente. Agora, eu escrevi um artigo sobre isso. Isso aconteceu na pandemia. Eu nunca tive uma interação tão forte individualmente com os alunos quanto na pandemia. Porque em aula eu não conseguia atender isso. E como eu tinha que ler as coisas deles e dar feedback... Porque eu nem sabia quem era, eles não apareciam, né? Ao mesmo tempo, do ponto de vista da compreensão, eu consegui um avanço que eu não tinha conseguido ainda. Claro, com muita dor, com muito sofrimento, com muita solidão, né? Que a gente viveu nesse período. Mas eu fiquei... Eu acho que o meu modelo passou pelo teste, né? Porque mesmo nessa situação, a maior parte dos alunos se envolveram mais comparado com outras situações que eu pude acompanhar lá. E reforçando essa ideia, sempre o Ken Benha, pra mim, é a maior referência, né? Esse livro tá aí, tem em espanhol também, ele investigou o que faz os melhores professores, né? E os melhores ele escolheu a partir da indicação dos alunos, e os alunos... E ele perguntava pros alunos, assim, tu teve algum professor que mudou a tua maneira de pensar, sentir, em fazer, de forma permanente na tua vida? Ah, eu tive aquele lá. Daí esse cara, eles iam lá e investigavam o que ele fazia. Assim, eles selecionaram 60 professores nos Estados Unidos pra chegar nesses alunos. Foi uma história, a pesquisa é de 15 anos, né? Eles ganharam prêmios lá, de Harvard, o Ken Benha. Agora, acho que ele já tá aposentado, ele já tinha uma certa idade, bastante idade, na verdade. E... Uma pesquisa tremenda, assim, ler o livro e ele contando as aulas, como é que eles faziam, esses professores. Ele não apresenta dados e tal, são 60 professores que eles emergiram na prática deles, né? E o interessante é que tem professores de auditório, tem professor que dá aula pra meia dúzia embaixo de uma árvore, tem professor de teatro, tem professor de tudo que é área e dá aula de tudo que é jeito. E a única coisa incomum que eles encontraram nesses professores que mudaram nesses alunos dessa forma, foi, em última hora, essa concepção de aprendizagem. Claro, na verdade, é uma concepção de ensino. Ensinar é se preocupar com a aprendizagem, né? E não transmitir o conteúdo. Então, o que que tá acontecendo na cabeça? Às vezes a gente assiste palestras, né? Que a pessoa tá preocupada com a gente... Que reflexão ele cria e logo ele propõe uma dúvida e logo ele põe uma solução. Assim, são os bons motoristas de filme, né? Ele tá preocupado com como o sujeito, eles invertem a ordem do tempo, fazem coisa... Uma história contadinha muito linearmente no cinema a gente acha chato. Por quê? Porque não ativa a nossa necessidade de querer saber o que que tava acontecendo e como pode aquilo e agora ele fica intrigado, né? E acho que a gente, como professor, tinha que ser um pouco assim, né? Roteirista de filme, né? Ver o que que tá passando naquele que senta ali na nossa frente enquanto a gente vai descorrendo, né? Infelizmente, em física, especialmente, isso não acontece. Os professores narram os livros do quadro, né? Quer dizer, não precisa ir na aula, né? Depois tu lendo o livro tá lá até melhor explicado às vezes. E depois eles escreveram um livro com as experiências dos alunos. É muito interessante, né? Eles deram conta que eles tinham um material muito potente de como agiam os alunos. Eles dividiram os alunos em três grupos. Eu não vou saber explicar bem a diferença. Eram superficiais, estratégicos e profundos. Os superficiais é aqueles que pegavam uma coisinha e se livravam. Os estratégicos é aquele que tentava meio que enrolar, né? Pegava o conhecimento, ligava com o dele e tentava dar uma resposta. E os profundos eram os que realmente queriam o conhecimento que recebiam, conectavam com o que tentavam e propunham uma nova visão. É bem interessante essa descrição dos alunos. Nós tínhamos que se preocupar com isso, né? De formar alunos profundos, né? E a gente se contenta... A gente é... A gente sempre é a universidade, né? De modo amplo. Mas todos se tocam porque somos professores. A gente é muito exigente no tempo e flexível no conteúdo. Porque o aluno passa com cinco, afinal das contas. Ele vai... Ah, espermei... Com cinco ele passa. Mas tem que ser naquele momento que ele viu aquele conteúdo. Ele não vê mais. E deveria ser o contrário, né? Tempo livre pra sair até essa vena. Meus alunos, os trabalhos, eu nunca ponho data de entrega e olho muitas vezes. E eu só dou 0 e 10 a rigor. Quer dizer, só aceito que ele tá pronto e ele ganha os pontos de trabalho. Porque a gente tem que jogar um pouco a nota, né? Depois que ele tá 10. Quando tiver ok, tu vai ganhar o 10, vai aparecer lá no sistema. Ah, que ainda tem que melhorar. Mas tu não explicou bem por que tu achou que isso tava errado. porque eu tô criticando a autoavaliação dele. Pô, eu aprendi um monte, assim, porque devolver pro sujeito uma crítica sobre a autoavaliação dele é muito difícil, né? Pra mim foi um aprendizado... É mais fácil dizer, ó, tu não usou bem a primeira lei de Newton, ali, né? Isso é fácil, a gente sabe, né? Mas ele não transitou do que ele pensava pra aquilo que a gente desejaria que ele pensasse. É bem mais difícil. Eu tive que aprender no artigo esse... que eu escrevi, eu tô discutindo isso, não. E aí, eu vou até que fica bom. Claro, chega uma hora que ele não aguenta mais. Eu sei que não vai sair mais. Tá, tá pronto. Aí eu dou o 10. Quer dizer, o 10 do um não é o mesmo 10 do outro. O importante é que ele avançou aquilo que ele podia naquele momento, né? A gente encontra alunos aí na linha do Petrozino. A gente encontra alunos que depois foram trabalhar e que a gente achou que tinham muita dificuldade e viraram profissionais competentes e vice-versa, né? Aqueles nerdzinhos que sabiam tudo, que sentavam na primeira fila, muitas vezes não se realizam, né? Então, a aprendizagem tem seus ritmos, seu tempo, e já julgar desde o início que a gente faz nos currículos, é muito complicado. A gente vê como é que... o que que tá saindo. As notas no Enad, por exemplo, refletem isso, né? Que os alunos chegam ao final, não aprendem, né? As melhores notas no Enad são nos cursos de odontologia, né? De 0 a 10, né? São os alunos que mais sabem o conteúdo ao final da sua formação. Claro, o odonto tem em poucos lugares, né? Então, é como outros cursos, administração, pedagogia, e outros que estão estendidos, e aí pegam pessoas, enfim, com níveis diferentes. Mas também é porque é um conhecimento mais aplicado, né? O dentista fica muito tempo ali trabalhando na prática. Então, quando ele vai fazer a prova, o conhecimento tá muito mais consolidado. E mesmo assim, fica em torno de 50% de acerto. Todos os outros cursos, se a gente olha a nota absoluta de acertos no Enad, né? Eu fiz esse trabalho lá na Pouca Liana, as notas, em geral, são na baixa de 50% de acerto. Em todas as áreas. Quer dizer, tudo aquilo que estava previsto, eu saber, a rigor, há médias, né? Como dizem os espanhóis, para não dizer medíocre, né? Que tá no meio, né? Quer dizer, eu tento usar o máximo o tempo, os alunos estão até a última hora, lá, entregando os trabalhos, e eu reviso e mando de novo, faço, claro, tem que fechar as notas, eu não tenho o ano inteiro, o semestre. Eles sabem disso, né? Mas eles sabem também que pode entregar, no primeiro não, eles ficam descontentes no primeiro trabalho. Tanto que eu faço um trabalhinho curto. Duas, três aulas, eu dou um trabalho de autoavaliação, para eles sacarem como é que funciona o modelo. Que depois vão avaliar, se autoavaliar, o bimestre inteiro. E por último, esse é um texto do Silvio Meira, né? E aí que, quando a gente convidou ele para vir falar na PUC, eu li esse trabalho dele, se é possível inovar em educação, e eu mudei ali, botei ali a mudança da universidade. E ele mostra que, em geral, os sistemas, eles têm dificuldades de mudar realmente, de evoluir, portanto. eles estão mais na reação, né? Por exemplo, agora, essa curva de operação da extensão, não estão novo fazendo porque a lei manda, né? Vocês conhecem alguma universidade que vão para o 10% da carga horária da extensão, porque viu que isso ia ser importante para a formação. Alguns cursos aqui e ali, tem muita carga de extensão. Mas, de modo geral, todos, é uma briga para implantar isso e tal, escolher as disciplinas que são de extensão no curso. Foi muito difícil, nós estávamos juntos lá para trabalhar com os coordenadores, Então, a gente mais reage, né? A gente não se adianta para onde o sistema está indo, né? Que é um pouco lá aquele cenário inicial, né? Então, ali, o índice, é muito legal essa ideia, o índice de sobrevivência. Quer dizer, nós estamos fadados a desaparecer, né? Se a gente só reagir àquilo que a lei manda. E nós temos outro problema, né? Nós somos protegidos contra a refutação, porque quem avalia o projeto de pesquisa somos nós. Quem... Agora, os conselhos, nesse governo, não dá nem para falar, né? Mas, mesmo antes, a gente tinha um Conselho Nacional de Educação formado por pessoas que, de alguma forma, defendem a forma como a universidade já funciona. É muito difícil que dali saia uma grande mudança, embora os documentos tenham sido sempre pautadores, né? de mudanças, mas nunca uma mudança radical. Daqui a 10 anos, todas as universidades têm que trabalhar currículo por problemas. Imagina eu aprovar isso no Conselho Nacional de Educação. Nunca, né? Nunca. Pode ser 25 anos, não tem problema. Nunca. É difícil. Nós somos um sistema protegido contra a mudança. Então, é muito interessante esse artigo dele, né? Que ele faz essa análise mais sistêmica da mudança, da inovação. Isso nos ajudou bastante lá. E, nesse sentido, para fechar, fechar ao 11h30, o que a gente estruturou? A gente estruturou a mudança da prática dos professores, dessa transição, ou desejada, né? Ela não é um salto. Por isso, pela vista, ela é gradual, né? E outro lema é a mudança é na prática, ou não é. A profissão de professora é uma profissão prática. Então, não adianta grandes leituras, grandes discussões, grandes debates, grandes exposições, palestras com grandes doutos e sábios. Tem que o professor testar na prática e ir mudando. E aí, nós já temos teoria de formação de professores que ajuda a indicar quais são os primeiros obstáculos, quais os mais difíceis de avançar, quais os que são mais potentes. E, mais ou menos, essa estrutura, assim, de quatro cursos onde o professor teoricamente, na prática, não está acontecendo. Está pela maior que a gente imaginava, até a pandemia impactou isso. Mas se o cara em quatro semestres da sua disciplina, numa mesma disciplina, for fazendo essas mudanças, primeiro uma atitude. Vamos olhar para o que os alunos pensam. Vamos olhar de onde saiu esse conhecimento. Por que você está dando isso? Que impacto tem isso lá no fim da formação do sujeito? Só uma reflexão sobre isso, ele aplica um questionário nos alunos, investiga sobre isso. Não é alguém dizer, né? Não, tu vai lá e vê com os teus alunos como eles estão vendo aquilo que está ensinando. Mas sem implicação na nota, sem nenhum processo de punição e de julgamento. É muito difícil o professor fazer perguntas, tanto que ele não gosta nem da avaliação institucional, fazer perguntas livres. Tudo tem que valer uma nota. Eles acham que os alunos tudo fazem troca de nota. E meus alunos fazem aquilo, escrevem, sem troca de nota. Tem a avaliação dos alunos, quando eles me avaliam nessa parte da prova, eu digo lá, essa parte não vale nota. É livre. Todo mundo escreve. Todo mundo pode dizer, mas quase todo mundo escreve. Por quê? Porque se sente envolvido, porque eles sabem que eu estou considerando o que eles pensam e que, por mim, eu digo, é importante saber o que vocês estão pensando. E aí vai, né? Aplica o recurso, uma metodologia ativa nova, vê que resultado dá. Ah, tu vê os alunos interagindo, aprenderam mais aquele conteúdo do que quando eu expunha. Fiquei com a sensação que o negócio é legal. E isso não é mudar toda a disciplina. Muda uma semana, muda um conteúdo. Quanto menos, é preferível mudar menos do teu semestre e mudar mais profundamente. Diz para os alunos, nessa semana, o conteúdo daqui não vai cair nas provas, ou só trabalhar de forma metodologia ativa. Aí relaxa os alunos. Ah, eu tenho que saber isso que vai cair, eu tenho que anotar. Tu já entra tenso, né? Tá, depois eu até diz, não, o pessoal, o pessoal, quem não, quem não conseguir acompanhar esse conteúdo por essa metodologia, eu depois me comprometo a recuperar, né? Porque os alunos acham que eles estão perdendo algo, né? Então, você tem que meio que salvar, guardar a tua experiência, né? Mas quando chega no 3, que é para ele mexer na avaliação, né? Como é que eu julgo aquilo que os alunos fizeram? Como é que eu ponturo? Como é que eu olho para a aprendizagem? Sem ser certo e errado no final. É muito complicado. Aí nós paramos. Aí nós trancamos. E agora nós estamos usando, hoje tarde a reunião é para isso, nós vamos usar a extensão, a currículização da extensão para avaliar, tentar ajudar os professores a se envolver numa avaliação do currículo. Essa competência que eu trabalho em meio semestre, ela entra no terceiro, entra no quinto e entra no nono. Como vai evoluindo, né? A gente não faz isso, né? Cada um dá a sua cadeira, aprova os alunos e toca em frente, né? Quer dizer, a gente não tem uma visão, as coordenações, o NDE, né? Então, na mudança da prática, é importante também olhar para onde a gente está indo. Então, a gente vai começar a fazer alguns exercícios com os professores de pequenas investigações que não é para publicar em A1 e A2, que essa, quando fala em pesquisa, como faz o médico que investiga os sintomas de um paciente que chega no seu consultório. Um enfermeiro, quando vai atender alguém, um arquiteto, quando recebe um cliente, é um problema prático, profissional, né? O professor avaliar o que está acontecendo na aula dele. E um profissional intelectual, um acadêmico, ele investiga, ele usa o método científico, ele coleta dados, né? E não pode... Então, essa é a ideia. Nós temos esse livro aqui que está livre na internet, que é o resultado que os professores... Aí tem uma estratégia também interessante, se tem mais um tempinho. Nós, a rigor, quem trabalha desenvolvendo docente na reitoria sou só eu, na Progrante. Um ou outro participa. O que nós fizemos? Nós investimos nas escolas. Em cada escola foi criado um núcleo de inovação pedagógica. formadores de professores, né? Então, eu formo esse pessoal, né? E mais um ou outro lá que ajuda. Nós formamos esses professores que vão dar os cursos para os professores nas escolas. Então, cada escola vai customizar, vai trabalhar o seu conteúdo, porque eu não tenho como dominar o conteúdo, os problemas, porque o conhecimento estrutura muito. Então, tem que ter alguém que conheça a realidade, ver como é que os professores podem ir melhorando. esses núcleos nós nos inspiramos no trabalho da mudança lá da proposta da PUC do Paraná, que vocês sabem que é uma referência grande e a nossa prima e irmã é a única universidade marista do Brasil. Então, a PUC e a PUC do Paraná têm muita relação. Eu estive lá visitando, nós levamos mais pessoas, eles estiveram lá. E os núcleos deles são um pouco diferentes dos nossos. Nós adaptamos para uma outra realidade, porque nós nos baseamos na teoria lá do pessoal de Sevilha, que eu tinha estudado, que para mim é a teoria mais consistente de estudo da mudança na prática dos professores. Por quê? Porque tem uma base epistemológica e não uma base psicopedagógica. Também tem, mas o ponto de mudança é do conhecimento. O que estrutura o nosso trabalho docente é o conhecimento. Não adianta me dizer que eu tenho que ser consultivista com as minhas atividades se meu conhecimento ainda está organizado na transmissão e fragmentado e pautado pela narração de um livro. Eu tenho que questionar esse conhecimento. Ele é útil? Está organizado assim? Tem como mudar a ementa de maneira que se tem uma visão mais ampla? Por exemplo, a gente estuda física, quem estuda física e não estuda nenhum tema de fronteira da física. Eu me formei em física e não sabia nada do que ainda não tinha sido descoberto que estava se pesquisando em física. Eu fui ver isso depois. Quer dizer, tu te forma sem estar perto dos problemas em aberto. Ah, eles têm que fazer mestrado, têm que fazer doutorado. Não, um profissional tem que saber, né? Claro, físico, não existe profissão de física. Quem se forme bacharel em física vai trabalhar em universidade, a não ser físico médico. Hoje é o físico. Mas, em geral, as profissões não, elas estão abertas de problemas, em qualquer profissão não acadêmica, tu está mais próximo dos problemas da realidade naquele momento. então, esse livro aqui, claro, ele não está disponível na internet, conta um pouco da experiência desse de baixo aqui do Rafael Porlan, eles produziram mais, pode entrar na editora Morata, que tem publicado os livros deles, e eles estão lá num projeto parecido na Universidade de Sevilha para a formação de professores, que a gente começou aqui meio independente e depois descobriu que estava meio afastado, assim, por não estar mais envolvido em pesquisa. E, Nilva, abração, e eu estou encerrando. qualquer detalhe, qualquer outro material que vocês queiram, só, meu e-mail é joao.arres arroba.pucrs.br Bota na internet, aparece ali qualquer artigo, qualquer material. O Daniel pode compartilhar aí para vocês, e já estamos sobre a hora. Mas, mesmo assim, se alguém quiser conversar alguma coisa e perguntar, eu estou aí. Eu gostaria, mas, gente, vou ter que realmente me despedir, porque eu tenho uma reunião agora antes do almoço ainda e não posso mais ter aqui, tá? Foi um prazer, João, como sempre, viu? Obrigado, igualmente. Tudo de bom. Professor João, eu gostaria de agradecer a sua palestra, essa... Eu nem fiz uma aula, sabe? A gente, nessas palestras, nesse ponto de reviverações, eu estou aprendendo muito, né? E uma... Um dos aprendizados que eu tive hoje aqui é as informações, não é informações, conhecimento do que está acontecendo lá fora em termos de publicações. Eu trouxe uma aí sobre o espanhol e inglês, bem rainha, né? Rainha bem, rainha bem, né? Quem bem? Quem bem, esse. Quem bem. Vou comprar o livro original, porque quando vai traduzir português, há uma série de deficiências, infelizmente, as nossas traduções não são traduzidas, não são traduzidas ao pé da letra, né? Muito obrigado, gostei muito. E quando o senhor vier aqui na Ux, eu não estive nesse encontro aí no domingo, sábado, como a professora tinha colocado, professora Nilva, mas, estando aqui na Ux, pode ter certeza que eu irei com o maior prazer assistir a sua palestra. É isso, né? É muito enriquecedor. E o professor Daniel, mudando o foco, o horário é excelente, porque boas aulas, bons debates, bons eventos, além de nós enriquecermos, abre a fome, o apetite, está na hora do almoço, a gente está saindo aqui direto para o almoço. Muito bom, muito bom horário. Muito bom horário. Eu só vou dizer, Rodial, esse livro do Quem Bem foi traduzido pela Universidade de Valência, em espanhol, e está muito bem traduzido. Muito bem. Eu li primeiro em inglês, depois que eu vi que tinha edição em espanhol. está muito bom. Então, quem tem um pouco de dificuldade com o inglês, espanhol, é mais fácil, né? Foi muito bem traduzido. Com certeza. Adorei a sua sugestão. Muito obrigado. De nada. Apesar de nós estarmos já além da hora, a gente ainda pode aproveitar um pouco a disposição do João, que está aqui conosco, se alguém tiver mais alguma manifestação para a gente... E complemento também, agora, a pesquisa foi feita em 96, o livro é de 2002 ou 2004, né? Quer dizer, nem é tão recente assim, quer dizer, essa questão da aprendizagem, dos professores e tal, já está consolidada, né? Mas, de uma certa forma... Mas eu fui saber há poucos anos, dois, três anos que eu subi desse livro. Eu sei, mas, de certa forma, ele vai abrir, assim, abrir um pouco a mente das manias, e isso é interessante, muito interessante. Gostei muito da sugestão. Bem, eu acho que... Oi? No final, passei meio correndo, né? Porque, quando eu vi, já era 15 para as 11. Mas alguém levantou a mão. Maria do Carmo, por favor. Ah, sim. Então, eu gostaria... Eu escrevi aí já, né? Eu gostaria de agradecer muito... Deixa eu acender uma luz que fica melhor aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. A gente agradeceu para o senhor Daniel e a equipe toda por todas essas oportunidades. sabe que este ano não estou conseguindo até participar de tanto que a sobrecarga está grande, mas, na medida do possível, eu acho que o trabalho que vocês têm feito, o professor Daniel no LUPRE, enfim, ali no Sinted, para nos proporcionar essas atualizações é maravilhoso. Queria cumprimentá-lo. E em seu nome, toda a equipe. E dizer ao professor Daniel que fiquei bem impactada. Olha, eu dou aula há 22 anos, sou do curso de Direito, né? E me questiono todas as aulas sobre o que? Puxa, o que eu dei hoje, né? Pela carinha dos alunos, enfim, o que a gente trabalhou. Será que ficou? Será que não ficou? E, às vezes, em função dessa questão, sempre me preocupo muito com essa questão psicopedagógica, porque eu não sou formada em pedagogia, enfim, sempre me cobrando. Puxa, me faltam muitos elementos, eu acho. Aí o senhor vem e diz que, na verdade, a questão psistemológica é a mais significativa, mas, enfim, ela tem que caminhar aí, talvez, antecedendo um pouco. Eu acho que me conforta um pouquinho, mas também me... Eu tenho me questionado muito, né? Estudar mesmo, realmente. Então, vou fazer contato para buscar esses materiais todos. Estou há 22 anos dando aula e me parece que, às vezes, até já numa caminhada de aposentadoria, mas, por outro lado, acho que muito ainda a crescer e a ampliar. Como eu coloquei ali, achei excelente a reflexão e vou buscar esses materiais também. Obrigada. Era isso. Uma coisa que mudou muito a minha... que mudou mais também que essas reflexões psicopedagógicas foi estudar a história da ciência, né? E depois eu vi que é a história de muitas áreas. Esses tempos, eu estava lendo um livro... Um livrinho pequeno, deve conhecer, O Inquisitor, que ele relata como é que... Um historiador recente, ele relata qual era a formação dos inquisidores, né? Da Idade Média. E toda a tradição do direito está ali presente, né? Foi bem interessante a leitura. E daí uma colega, só da Clarice, não sei se você conhece aqui do direito da PUC, leu o livro e disse, João, muito interessante e tal. Quer dizer, os problemas que os alunos têm para aprender direito, estou fazendo um exagero, né? Aquela vez funcionou para a arquitetura, né? Naquele chute, naquele picaretaço que eu dei, né? Então, eu meio alvoro o direito de fazer... Os problemas que os alunos têm para aprender direito devem ter alguma relação com como o direito foi mudando para se adaptar aos problemas e reger a vida e pautar e legislar, enfim, né? Tu vai saber as palavras melhores para usar isso. Eu aprendi muito nisso porque o que aconteceu? Eu comecei a investigar qual era a dificuldade que os alunos tinham a aprender algum assunto. Mas por que que ele está pensando isso, né? Por que que ele não aceita a ideia do vácuo, por exemplo, né? Que exista um nada? Daí tu vai ver na Idade Média os caras que trabalhavam com pressão hidrostática, não sei o que, eles tiveram que superar esse obstáculo, né? Porque os grandes sábios diziam, não, o nada não existe. Tudo é preenchido por alguma coisa, né? Quer dizer, havia um princípio quase ontológico, né? De não existência do nada que freou a construção do conceito de vácuo. E outra que me chamou muita atenção que eu descobri há pouquíssimo tempo. A teoria das placas tectônicas. Eu não vou fazer aqui, mas quando eu estou em alguma palestra, uma hora eu pergunto de quanto vocês acham que a teoria das placas tectônicas foi aceita, né? E tem a minha idade, tem 60 anos, né? Foi 60 anos. Quer dizer, o fato da África, da América do Sul ser assim, a África assim, né? Não era evidência suficiente para que os continentes fossem... Demorou muito, né? Como é que foi o Verne, né, Guilherme? Lá em 1910, foi o primeiro que aventou. Os caras, não, tá maluco, tá louco, né? E é mesmo, como é que pode o continente andar, né? Então, a gente ensina as coisas, às vezes, para os estudantes que acham que é óbvio, né? Porque está consolidada e não, né? Não é óbvio, né? Então, até o processo de construção, contar a história, isso foi muito difícil e tal, o aluno se sente, por isso eu penso logo, não me engano, o aluno se sente participando daquela aventura epistemológica, vamos dizer assim, e aceita melhor a teoria atual dominante, né? Porque sabe, né? Ah, eu também achava que as coisas eram assim, né? Quer dizer, nós temos um pensamento cotidiano muito forte em todas as outras áreas que não é nossa de formação, não. E, às vezes, o pensamento cotidiano simplista também é sobre dar aula. Porque a gente aprendeu dando aula na má, aprendeu dando aula sendo aluno, brincava de aulinha quando era pequeno, né? E, claro, quando eu brincava de aulinha com a minha irmã, eu queria ser o professor, né? Eu queria falar, né? E ela tinha que assistir. E, como ela é maior que eu, ela me batia o brinca e disse, dá um senta aí. Talvez eu virei professor por esse trauma de infância que eu não podia dar aula quando a gente brincava, porque a mãe era professora, quando a gente brincava de aulinha. Muito bom, professor. Obrigada. É muito bom contar com o teu tempo, viu, João? É, mais 14 minutos. Porque meia e meia também a boia aqui tem que brigar pelo bife. Não, na verdade, a gente termina às 11h30, né? É assim. Já estamos além do tempo e aproveitando a oportunidade de soltar ali. Eu também... De estarmos juntos contigo aqui, que eu acho que está sendo maravilhoso para todos nós. E é interessante, né? Esse reforço de como nós continuamos vivendo de conceitos e objetificações para além da vivência das experiências reais, né? Então, quando a gente fala da ênfase do hipestimológico para além do psicopedagógico, a gente entra nessa dimensão de termos que eu gosto de usar de contexto e contingência, que eu já usei hoje. A gente ampliar o conhecimento a partir da investigação do próprio conhecimento, né? Essa epistemologia que tem que fazer parte para além das conceituações e objetificações que a gente tem do próprio conhecimento, muitas vezes, né? Como tu citou agora, rapidamente, mais alguns exemplos, né? Que a gente vive cheio deles, né? São quase dogmas religiosas, ontológicos, né? Como tu falaste, né? Então, acho que... Eu acho que foi muito bom, assim, porque, na verdade, tu não pegou os tópicos do documento, né? Mas nos gerou, assim, uma série de provocações sobre o que pode ser esse novo contrato social para a educação, né? Que é isso, né? Tu já apontou vários caminhos, né? Que são absolutamente urgentes, necessários e de discussão, obviamente, crítica, né? Mas precisam ser abordados, né? Então, acho que... Eu vou mais uma vez agradecer... uma concretização final. Não sei se aqui tem algum pedagogo, né? Porque eu tenho sempre muito cuidado em dizer isso. Eu não quis dizer que o conhecimento psicopedagógico seja importante. O professor tem que saber das níveis de esquemas mentais que o aluno tem, especialmente na escola, né? Da zona de desenvolvimento proximal, como é que eu pulo de um conceito para uma visão mais ampla, do Alzheimer, e como tu organizas os conceitos. Quer dizer, tem muita coisa importante ali, Piaget, Potsky, agora a neurociência. Eu só disse que o professor universitário e por decorrência de escola muda mais a sua prática, ou mais facilmente, quando tu abala a ideia de que ele é um transmissor do conhecimento verdadeiro e definitivo. Uma vez eu fiz um... Nós trabalhamos num pós-graduação em VATS e a primeira tarefa era, de novo, a arrogância do aprendiz. A gente aprende isso, vamos trabalhar. Daí a primeira disciplina do pós, de prática de ensino, era discutir a questão epistemológica da ciência, eram professores de ciências, né? Quando terminou aquele bloco de 15, 30 horas, não me lembro, e que a conclusão era a ciência não é uma coleção de verdades, havia professores que choraram. Eles choraram, né? Quer dizer, era uma crença tão grande, aquilo estruturava tanto o trabalho dele e, portanto, estruturava a pessoa, né? A auto-imagem e tal, toda essa questão é psicológica, da persona. Quer dizer, nós abalamos um princípio básico da estrutura daquela vida. E depois dali, nas edições seguintes, foi, tua mãe subiu no telhado, né? Vai devagarinho, vai com calma, né? E não quer dizer conhecimento psicopedagógico, é super importante o professor ir passando essas fases. Mas o primeiro problema que ele vem e o argumento que, não, mas eu tenho que cumprir o conteúdo. Mas está ali no evento, ele tem que saber, depois cai no exame, depois não sei o que era. Por último, ele vai pensar, tá, mas como é que o sujeito aprende? Então, por isso que é primeiro o ataque, né? O ataque é na dor, né? Naquilo que toca, né? Quer dizer, claro, não fazendo doer como a gente fez lá, de modo ingênuo e cruel, quase, né? Mas de modo, não, peraí, vamos trabalhar, o que tu está pensando? Como é que é? Quer dizer, porque às vezes até o conhecimento psicopedagógico é trabalhado assim. E um aluno uma vez me disse que numa, de outra instituição, né? Que nas disciplinas de psicologia e de aprendizagem, quando se trabalhava com Vygotsky, eles não podiam escrever com as próprias palavras. Na hora de escrever sobre Vygotsky. E nada mais anti-Vygotskyano que isso, né? Porque o Vygotsky vai construir o conhecimento socialmente, não sei o quê. Quer dizer, se tu tem que repetir o que Vygotsky disse, tu já matou a teoria do Vygotsky, né? Numa prova, num trabalho. Quer dizer, às vezes na academia a gente não conta nem da contradição ali mesmo, né? No próprio conteúdo que a gente está trabalhando. Você lembra? Como se eu trabalhasse em filosofia da ciência e que eles tivessem que saber todas as etapas da filosofia, para onde a ciência vai, qual é a versão atual. Não tem sentido. Muito bem, deixo vocês e, como disse o Rogério, o estômago já aponta a necessidade da sobrevivência, né? Que está acima dessas discussões, né? Se a epistemologia está acima de outras nas mudanças da prática, a preservação do indivíduo na vida como espécie e nem antes, né, Guilherme? Professor João, isso aprova a minha certeza. Aulas boas, palestras boas, despertam outras virtudes. Agora é a fome. Está na hora do almoço, meio-dia, é a fome. Muito obrigado, professor Daniel, pelo mais essa reverberação, professor Anílio, que participou com a gente, professor Anílio, professor Maria do Carmo. Professor João, muito obrigado. Estou muito feliz de ter participado todas, todas, mas já trouxe muitas outras coisas que eu vou pesquisar. Muito obrigado, obrigado a todos, um abraço e um bom final de tarde para todos. Bom dia para todos. Igualmente, muito bom para vocês. Eu também. Obrigado. Obrigado a todos, mais uma vez, a todos e todas que aqui estão, que enriqueceram os nossos debates, as nossas reflexões, as nossas provocações. Me faz lembrar alguma coisa, assim, com tudo isso que a gente sempre constitui aqui no nosso Reverberações, é da grande necessidade de nós sempre acharmos meios hábeis para constituir os caminhos de toda essa complexidade. É bem um pouco do exemplo que o João trouxe agora. Se a gente não tiver meios hábeis, a gente só vai fazer as pessoas chorarem frente a todo esse quadro que se desenha. mas é preciso reconhecer esse quadro, sim, é preciso reconhecer essa realidade. E é um pouco disso que a gente fica tentando fazer por aqui, de criar espaços de reconhecimento de nosso contexto com antigência, de nossas realidades. Mas lembrar que a gente precisa ter habilidade para tudo isso. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado, João, especialmente. Não cansarei de agradecer. É um prazer. Estou à disposição a qualquer momento. Bom almoço a todos agora. Bom almoço a todos, meus amigos e colegas. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.